Dia dos namorados chegando e eu sei que você tá aí pensando como surpreender a gata nessa data tão especial. Mas eu preciso te dizer, nós mulheres estamos cansadas de serem levadas para jantar ou receber apenas flores. A gente quer mesmo receber algo interessante. A gente quer receber manobras e técnicas tântricas. Se você ficou até aqui é porque você quer surpreender a sua parceira de um jeito nada convencional, nada básico e tornar o Dia dos Namorados inesquecível. Justamente por isso eu preparei dicas tântricas para você saber fazer um carinho nela de uma forma diferente. Para isso você precisa saber que está diante de uma especialista no assunto. Eu sou a Alisha, sou terapeuta tântrica, especialista em sexualidade. Se você ainda não me conhece é porque você está perdendo muitas dicas aqui do canal da Alisha. Então se eu fosse você eu já clicava em se inscrever agora porque sempre tem dicas e videoaulas gratuitas para você aqui no meu canal. Inclusive em algum momento vai aparecer aqui no izinho o link do meu guia de preliminares dando várias dicas para você criar um clima afrodisíaco, trabalhar com os elementos de cores, cheiros para trabalhar com todos os sentidos da sua parceira, do seu relacionamento e elevar as preliminares a outro nível, tá bom? Começando as nossas dicas práticas eu preciso dizer para você que a gente sempre precisa começar pelo básico. Porque a gente sempre acha que já sabe de tudo e quer passar para o óbvio. Só que o óbvio ele não funciona se a gente não tiver uma breve explicação. Quando a gente fala em massagem tântrica a gente sempre precisa primeiro aprender sobre ritmos, a apreciar cada instante. Massagem tântrica não é algo mecânico, tá? Dicas tântricas não é para você proporcionar para ela um orgasmo tradicional ou um prazer convencional. Não! As técnicas tântricas querem sempre levar ele ou ela além do óbvio. Tirar da nossa zona de conforto, da nossa rotina de sensações e rotinas sexuais. E para isso tem algumas carícias que a gente faz na mulher que a gente pode só modificar elas trabalhando num ritmo progressivo. Para poder despertar ali uma sensação provocante para sua parceira. Para que ela primeiro comece a gostar dos estímulos e dos prazeres e se entregando aos poucos de forma evolutiva. Porque nós mulheres sim, somos o famoso fogão a lenha. A gente precisa, sabe do que? Bombear cerca de 500ml para a região íntima para a gente ficar excitada. Então para ela poder sentir prazer, ela precisa ter uma ereção de critórios. Ela precisa bombear ali os 500ml de sangue na região íntima para poder relaxar a musculatura intravaginal. Para daí ela ter uma lubrificação. E para daí o famoso botãozinho chamado botão G, né? É o ponto G. Ele está literalmente aceso, piscando e sentindo prazer. Se você pular esse tempo para que todas essas etapas aconteçam, dificilmente ela vai ter um orgasmo. Então se você é aquele tipo de homem que já começa trabalhando diretamente com o dedinho lá. Ou de uma forma muito assim, muito insistente. Tudo tem hora e como para poder chegar lá. E agora eu vou pegar a ajudinha aqui da nossa Ione para você poder aprender essas técnicas na prática. E aqui a gente tem o meu protótipo para ver se ele passa aqui no YouTube. Porque nada pode ser muito claro, as claras por aqui. Então aqui a gente tem representando a nossa Ione, né, que é a parte íntima feminina. As dicas que eu vou trazer pra você hoje não são apenas técnicas, mas são diquinhas íntimas que você pode colocar ali dentro do seu dia a dia. E não só técnicas tântricas, mas dicas tântricas, tá? Primeiro erro sempre dos homens é, como eu falei, chegar direto na glandezinha do cli-cli ou ir direto no ponto G. Porque primeiro você tem que fazer ela sentir desejo dessa sua boquinha ou da sua mãozinha ir um pouquinho mais pro lado. Então pega essa dica da Alisha. Primeiro você vai começar a fazer uma massagenzinha nela. Vai gente, você tá lá beijandinha lá em cima e a sua mãozinha vai descendo lá pra baixo, né? Pode ser esse tipo de preliminar ou você pode mandar ela deitar e literalmente se focar somente nessa parte do corpo dela. Você vai pegar a sua mãozinha lubrificada e não é lubrificada assim, ó. Então, por favor, por favor, saliva não é lubrificante, tá bom? Além de secar muito rápido, às vezes já bloqueia totalmente a sua parceira. Então você vai pegar o dito cujo olhinho, muito melhor do que lubrificante que resseca muito rápido, é pegar um olhinho próprio pra região íntima. Inclusive tem a linha do Diwali, né, que são óleos próprios pra massagem tântrica, óleos vegetais 100% naturais. Ou vai lá no sex shop e compra um óleo pra massagem íntima. Você vai pegar a sua mãozinha aveludada e vai começar a careciar a virilha da sua parceira. Ah, faz um carinhozinho lá, começa com a mão mais leve, depois você vai aumentando a intensidade nessa virilha, deixando a mão um pouquinho mais pesada. Você vai passar em cima do monte de Vênus, aqui em cima do monte de Vênus. E depois, que é aquela famosa almofadinha, o capô de fusca, para os mais grotescos. E aí você vai do outro lado da virilha até lá embaixo, pegando o bumbum. Aproveita, vai pelas coxas, aperta a coxa dela, começa a fazer ela sentir que você deseja ela, sabe? Que você acha ela uma gostosa. O maior de estímulos pra mulheres é se sentir desejada pelo seu parceiro, tá? Então, acaricia a coxa, sobe pela virilha, almofadinha, outro lado da virilha. E aí, depois, você vai começar a massagear ela como um todo por cima e não diretamente no cli-cli. Por cima de todos os lábios externos, são aqueles lábios mais carnudinhos, tá? Depois que você faz isso, você vai permitir que um dedo se encaixe exatamente assim e comece a trabalhar ela de forma bem lenta e suave. Pra que ela comece a curtir a vibe, sentindo o seu beijo. E aí você vai podendo se permitir evoluir a intensidade, o ritmo e os movimentos. Tanto em círculos, quanto subindo e descendo, quanto tapinhas. E aí, meu filho, é só você usar e abusar da criatividade. Porque seguindo essa ordem de raciocínio, ela vai fazendo isso aqui com o joelhinho, ó. Abrindo cada vez mais as pernas pra você. Você pode usar essa mesma dica, essa mesma intenção e levar pro sexo oral também. Nada impede. Use e abuse da sua criatividade. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir. Responder nos comentários se você gostou dessas dicas, se você vai colocar aí em prática. E também se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri